Eu não queria reproduzir a cartilha do Filho de Peixe, Peixinho N. Eu achei que eu tinha outra coisa para fazer, outra missão para desempenhar. E aí eu comecei a me apaixonar muito pela língua portuguesa, na verdade pela língua brasileira. É uma mistura que tem do português com as línguas todas africanas e com o tupi, com as línguas indígenas. Então o brasileiro fala de um jeito muito peculiar e eu acho muito rico em significados, em história. E resolvi ser jornalista também por isso, porque achava que o conteúdo era importante. E até hoje para mim fazer música é um exercício de crônica. É um exercício de usar a música como um meio de transporte apenas para uma tese, para um discurso, para uma coisa que você quer dizer. Claro, não vem nenhum juízo de valor aí, se é mais ou menos importante, letra ou não, mas é a minha maneira de ver a música. Então eu fui só me reaproximar da música muito depois, mas durante bastante tempo, foi justamente na faculdade de jornalismo que eu me reaproximei da música profissionalmente, mas durante muito tempo eu quis ser jornalista, quis escrever, quis lidar mais com o texto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho